Você, na página de venda, vai apertar o botão Comprar Agora e será direcionado para a página da Hotmart, onde você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail e seu celular. No canto direito, você tem o Possui um Cupom de Desconto, você clica ali, coloca seu código e aperta no Aplicar. Pronto! Apertando no próximo passo, você vai para a página onde você vai escolher a forma de pagamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho